Faz parte, tudo parte minha vida, mas hoje basta parte e basta lembrar um parte de mim A partir de gostos, a gente chora-me só e a gente desejou felicidade sem mim Um tchau sem despedida, a gente espera uma alegria de chegada, a gente sabe a hora de partida E mas existe uma nova entrada de pouso e porta saída Ainda tenta ser mais forte que emoção, um sorriso forçado, um abraço apertado, um aperto no coração Mesmo longe de minhas braços, você está para sempre perto do meu coração Nos último olhar intenso, se meu primeiro, nunca te esquece de tristeza, se lembra na boa primeiro Ainda espera-me um futuro, te ser grande para nós, ainda espera-me nós, nunca te esquece de nós Somos Cabo Verde Sim, mas estou dizendo em inglês I love you, I need you Quero dizer também em português, te amo, eu te preciso E não há nada que levar a mar Como a longe é tudo igual I know you can understand me Eu gosto muito, 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 muito de ti I love you, I love you, I love you, I love you I know I need you, I can't live without you I know I need you Como tu Hello, how amazing I love you, I love you I know you Yeah 보 you I know you Música Um só coração, one love Um só povo, um só coração, one love Um só povo, um só coração, one love Um só povo, um só coração, one love Oi, 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 oi Oi, oi, oi I really love you, I love you You know I need you, I can live without you No one again Oh, butu Kate nige si mabo Kate nige si mabo Kate nige si mabo Kate nige si mabo Kato com preto, vermelho, com amarelo Que tem diferença, não Ama na fé, ama uê Amor grande na coração Kato com preto, vermelho, com amarelo Kato com preto, vermelho, com amarelo Amar na fé, ama uê Amor grande na coração Oi, 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 oi Oi, 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 oi One love Oi, 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 oi Un só povo Un só coração One love Oi, 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 oi Un só povo Um só coração One love One love Para apresentar a terceira edição do Somos Cabo Verde Os melhores do ano O anfitrião desta noite Luís Miranda DJ Bife O anfitrião desta noite Mas hoje está no outro lado Conhece, não se veia errada Boa noite Boa noite a todos Alguém que está conosco hoje Lá no Hotel Praia Mar Lá na casa É um prazer estar de volta Desveço com o meu amigo DJ Bife Que é a final chama Luís Miranda Não tem tudo para passar Um noto sábio Um noto bonito Cheio de emoção Moda Somos Cabo Verde de Habituano Bife Boa chama Mico Bo Lhe sim junto Nós é um dueto improvável Que parece A mim também está para semanal Para moda No primeiro ano Minha apresenta-me só Ano passado Na segunda edição Bobo apresenta-me só Está fazendo tudo sentido E não está ali junto E ainda bem que não está ali junto E junto Não está contendo A cada vez mais forte O amor Nós é Cabo Verde É um prazer estar de vídeo Parque com o Bonansi Na abertura das galas No TV É de Young Três vozes lindas Jennifer Solidade Seu Zanin e Cadi Acompanhar-se para bailarinos E o coreógrafo Também com Nicole Barros E ainda o grupo Filhos de Codidona Que brindaram com o Cotipó Baixo de Música One Love de Sara Tavares Que é hino Dessa terceira edição De Somos Cabo Verde Não se No nosso lugar Muito bem